Os aprovados na quinta fase do projeto CNH Social do Detran Amazonas devem ficar atentos para o prazo final de matrícula. Na capital, o processo segue até o dia 8 de outubro e no interior até o dia 27 de agosto. Para formalizar o processo, é necessário que o candidato entregue os documentos solicitados no site do Detran. Em Manaus, o procedimento é realizado na sede do órgão, na Avenida Mário Ipiranga, na zona centro-sul. No interior, os documentos podem ser entregues nos postos de atendimento descentralizado. E nos municípios onde não houver postos do Detran, os selecionados devem consultar o local de entrega dos documentos no site do Detran. Elas precisam entrar no site do Detran Cidadão e no site do Detran Cidadão vai constar a data, a hora e o local que elas precisam comparecer para entregar a documentação. E no site também tem todas as documentações necessárias que eles precisam levar. Primeiro, ele vai participar da clínica, fazer o exame de vista, o psicotécnico e depois a autoescola para concluir o processo dele de habilitação. Ao todo, o projeto estadual já contemplou mais de 25 mil condutores. As vagas que não forem preenchidas dentro do prazo estipulado serão ocupadas pela segunda lista de aprovados. Gostou do vídeo? Deixe seu like e nos acompanhe em nosso canal no YouTube Portal Real Time 1. Gostou do vídeo? 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 Gostou do vídeo?